Hoje eu ia apenas mostrar a nossa casa nova de praia, mas algo bizarro aconteceu. Fala rapaziada, estamos aqui agora na nossa nova casa de praia. Sim, essa vai ser nossa casa durante algum tempo. E eu já quero começar com essa vista maravilhosa da natureza, mano. Olha que vista linda. Isso aqui é uma floresta totalmente preservada, que inclusive tem várias placas espalhadas dizendo que tem animais selvagens. Como por exemplo, onça, cobra, eu vi placa até de bicho preguiça, mano. Só que o bicho preguiça eu já achei. Mas enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês essa casa onde a gente tá. E vamos começar pela cozinha. Não quero mostrar muitos detalhes porque a louça não tá muito lavada. A gente tomou café da manhã aqui agora, mas essa é a cozinha. Olha que delícia. É, aqui já tá acabando, mas a gente tinha várias coisas aqui, vários glosemas pra gente comer. Inclusive, cadê meus choco... Ah, estão aqui. Tinha mais. Amor, onde tá os meus chocolates que estavam na cozinha? Onde estão? Fala aí. Você pegou meus chocolates, véi, sem me avisar. Eu tô dormindo. É um bicho preguiça mesmo. Você quer? Eu já caminhei, já acordei cedo, você tá mentindo. Enfim, depois do vídeo eu quero meus chocolates de volta. Essa aqui é a parte da sala. Olha que sala gostosa, mano. Tudo aconchegante. O dono dessa casa falou que queria uma casa totalmente aconchegante. Uma casa mais voltada com tons de madeira e tudo mais. Inclusive, uma parte legal que eu acho nessa casa também é essa parede, né? Que na verdade não é nada mais nada menos do que uma porta que abre completamente. Olha isso. Agora nós temos uma integração da sala com o quarto. Olha que delícia, mano. Mas enfim, bora passar pro próximo lugar. Que é aqui onde eu tava mostrando vocês, né? Mas eu não mostrei certinho. Então aqui é uma varanda. Bem gostosa. Tem uma cadeira ali, umas mesas e tudo mais pra gente sentar. Curtir essa vista maravilhosa com esse mar maravilhoso. Temos também um banheiro, né? Bem simples. Um banheiro, né? Não precisa de muito mais do que isso. Temos aqui também o quarto da Aninha, né, Aninha? Olha o quarto da Aninha. Aqui tem duas camas. Então dá pra vir mais gente, inclusive, né, Aninha? As bagunças estão numa cama e você tá dormindo na outra. Desperta, desperta. Isso é uma coisa inteligente a se fazer. Porém, não acaba aqui dentro, tá? Vamos lá fora agora que eu vou mostrar pra vocês o que que tem. Inclusive tem um caminho bem bizarro aqui nesse condomínio que eu quero mostrar pra vocês pra gente ver se a gente tem coragem de andar nele normalmente. Aqui do lado de fora, outra coisa que a gente tem aqui na viagem é um carro. Esse é o carro que a gente tá usando aqui na viagem. No caso, esse carro não é meu. Eu tive que alugar ele porque como a gente veio de avião, a gente não ia ficar andando a pé, né? Não tem nem como. É tudo muito longe. Então alugamos esse carro e eu tô gostando bastante dele. Inclusive, acho que caiu até um presente nele aqui já, né? Enfim, vamos ver o restante das coisas. Caramba, rapaziada. A gente acabou de passar por isso aqui, olha. Um caminho gigantesco de formigas. E olha só onde elas estão entrando, mano. Dentro desse buraco aqui no chão. É, tem que tomar cuidado porque senão a gente pode até atrapalhar elas, né? Sem querer. Olha isso, rapaziada. Aqui também tem isso, ó. Uns gatinhos bem fofos espalhados. Olha que bonitinho. Você acredita que eu não tinha visto? Sério? Você não viu esse gatinho? Eu achei que você tava falando da borboleta. A borboleta também é linda, mas olha esse gatinho bonitinho, mano. Deixa ele aí. Não vamos acordar ele não. Porque pelo visto ele já deve estar dormindo no décimo som, mano. Tá ligado? Olha só, rapaziada. Esse é o caminho que eu falei pra vocês. É um caminho bem bizarro. Bem bizarro. Normalmente a gente não vai pra praia por esse caminho. A gente vai por outro caminho. Só que, mano, a gente desceu aqui uma vez, eu acho, num vídeo da Natália. E agora vamos descer de novo. Só que quando a gente desceu, a gente desceu rápido, não ficamos olhando muita coisa. Mas, mano, é um caminho bem bizarro, assim. Bizarro e bonito ao mesmo tempo. Porque a gente tá no meio do mar, tá ligado? Aqui já é floresta, mano. Já é tudo floresta. Acho que já apareceu uma onça que é altíssima. Inclusive, toma cuidado, meu amor. Anda com bastante atenção. Lá na praia, eu já vi um tubarão. Aqui nessa praia. A gente tá... Que isso? Nossa, amor, não me assusta assim, não, velho. Sério, velho. Não, a gente tá no meio da floresta e me assusta falando que tem uma cobra no meu pescoço. Primeira trollagem do dia. Ah. Tá. Isso vai ter volta, tá? Vai ter volta. Pois é, rapaziada. Saímos aqui na praia. É um caminho bem fechadinho, assim, de mata. Mas é um caminho gostoso, mano. É um caminho gostoso pra mim, sem contar na trollagem que a Natália fez comigo, né? E esse é o mar, gente. Essa é a praia que a gente tem aqui atrás. Olha que lugar gostoso. Inclusive, tem um barquinho ali, mano. Será que aquilo é de pescador? Ou será que eles estão só passeando? De qualquer forma, eu queria estar nesse barquinho, mano. Queria muito estar nesse barquinho. Mas... Bom dia, mar. Inclusive, foi nesse mar aí que eu vi um tubarão lá de casa, mano. Lá daquela varanda. Mas vamos voltar pra casa, então, que eu tenho mais coisa pra mostrar pra vocês. E coisa assim, que agora me deixou assustado, entendeu? Olha que da hora, rapaziada. Aqui tem uma pracinha. Que tem uns brinquedinhos e tal. Uma pracinha bem gostosa, inclusive. E um mercadinho também. A gente andou bastante e encontramos um mercadinho dentro do condomínio, tipo assim. Natália tá aqui comprando algumas coisas, escolhendo algumas coisas pra levar, né amor? Sim, sim, sim. Vai levar um suquinho, refri? Vou levar. Boa. Olha só, rapaziada. Tem um lugar aqui, ó, pra lavar o pé. Tirar areia do pé e tudo mais. Rapaziada, eu vou trolar a Natália. Ah! Que isso? Tu traga um gelado. É, molhei. Você me trolou naquela hora, eu te trolei agora. Bora, bora lá pra casa. Vai ser volta. Vambora. Gente, olha esse bicho que bizarro, mano. Olha isso. Não faço ideia de que bicho seja esse. Quem souber aí, comenta, mano. Mas olha, parece que ele fica nos troncos, porque olha como é que são as asas dele. Parece uma madeira. Beleza, rapaziada. Chegamos em casa. Tô de andar bastante aqui. É porque, na verdade, aqui onde a gente tá, o condomínio é gigante, tá ligado? Então, agora chegamos em casa. Pois é, rapaziada. Aqui onde eu tô, é onde eu e o tubarão, tá? Ai, meu Deus do céu. É isso? Que isso, amor? O que aconteceu? Eu acho que o marimbondo me picou. Sério? Aonde? Aqui, eu acho, ó. Ih, deu um negócio, tá? Deu um negócio aí. Eu não sei se ele picou, ele tava aqui voando. Ai, velho. Rapaziada, uma coisa que eu não falei com vocês é o seguinte. Eu acho que aqui, na nossa casa de praia, tá tendo infestação de marimbondo, mano. Sério, infestação. Todo lugar tem marimbondo. Inclusive, tem uma casinha de marimbondo bem ali, que a gente viu no cantinho do teto, mano. Então, tem muito marimbondo. Vocês não têm noção. Inclusive, direto aqui, ó, a gente chega e tem uns marimbondos caídos às vezes. Olha só. Tem esse aqui no chão, por exemplo. Olha o tamanho do marimbondo. Do nada, mano. Do nada. Tem muito marimbondo aqui. É infestação mesmo. Porque é cheio de casinha de marimbondo, mano. Meu bem, acho que você vai ter que passar alguma pomada aí, alguma coisa. Eu vou ter que passar alguma coisa, né? Sério mesmo. Eu não sei o que picada de marimbondo dá, pra falar a verdade. O lugar que fica muito vermelho. Ah, tomara que não, né? Mas é melhor você passar alguma coisa, alguma pomada. Entendeu? É, rapaziada. Infelizmente, aqui parece ter uma infestação de marimbondo. Aqui tem muito marimbondo, tá ligado? Eu não sei quando é considerada infestação, mas tem muito... Olha aqui. Olha o voando aqui, vocês viram? Tava voando aqui agora. Tem vários voando aí no céu que dá pra eu ver daqui, mas na câmera eu acho que não vai dar pra vocês virem. Inclusive, tem muito a ver até com essa floresta. Por isso que, assim, tudo bem ter, tá ligado? Olha só um voando aqui. Vocês tão vendo? Aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? É muito marimbondo toda hora, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos relevar e tal, porque, querendo ou não, a gente tá no meio da floresta, né? Então não tem como a gente também falar que não queria inseto nenhum. Vai entrar uns insetos. Não tem jeito. A gente tá aqui. Mas é tomar cuidado pra, pelo menos, então, não sermos picados por eles, tá ligado? Vamos cuidar agora, sei lá, da Natália que foi picada e ver se ela realmente foi picada, né? Porque, às vezes, ele só chegou, deu uma mortiscadinha, mas não picou. Olha isso. Olha aqui. Outro marimbondo forando aqui. Vocês viram? Cara, é muito marimbondo. Muito marimbondo mesmo. Enfim, rapaziada. Como eu estava dizendo... Aí, nesse mar, foi onde eu vi o tubarão. E eu não tô brincando, ele tava bem ali, parecendo que tava ali, tá ligado? Perto das pedras. No vídeo que eu fiz aí, do avião, inclusive, vocês conseguem ver, tá? Entra no vídeo do avião, vocês vão ver que realmente tinha alguma coisa ali. E, mano, se não era um tubarão, eu não sei o que era, entendeu? Porque parecia muito com um tubarão, uma barbatana de tubarão. Mas, enfim, rapaziada, essa é a nossa casa de praia. Vou finalizar esse vídeo por aqui, entendeu? Eu espero que vocês tenham curtido. Vai ter muito mais vídeo aqui na praia pra vocês. Tem muito vídeo legal saindo pra vocês, tá ligado? Muita coisa que a gente já preparou pra vocês. Com desafios legais e tudo mais. E tem coisa, inclusive, que a gente nem prepara. A gente só grava e o negócio acontece, entendeu? Eu sei que vai ser muito legal, muito da hora. E eu espero que vocês curtam, tá? Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.